Quantas vezes foi pra escola de barriga vazia Quantas vezes foi motivo de piada pra mim Que falava que eu não ia ser alguém na vida Eu falso não, aperta minha mão pelas costas, me humilha Era carita, ainda não conhecia a maldade Mas conforme o tempo enxergava em toda crueldade Havia um rio com doze anos de idade E na quebrada meu vulgo era menos sagacidade E a sombra vacidade é o time 33 E a vizinha gritava que eu não ia passar dos 16 Mas foi vocês quem fez Eu era um menor poesia Nas ideias era firmeza Mas vocês mudaram minha cabeça Fila de carro na lojinha Radinho na cintura Os olhos nem pisca Pra ver se vai vir viatura Mas tá suave Os menores já tem a volta de fuga Matagal ninguém me acha no meio da madruga Que saudade que eu tenho daquele velho menino Que vivia sorrindo como o sonho de ser jogado Infelizmente sei que esse não vai ser meu destino Caminho de espinho Foi só o que me restou Senhor Liberta essa dor E olha o monstro que eles me transformou E a dor Por dentro ficou Só quero um abraço Meu coração tá em pedaço Meu coração tá em pedaço Liberta essa dor E olha o monstro que eles me transformou E a dor Por dentro ficou Só quero um abraço Meu coração tá em pedaço Se eu não sei o que ele fez de errado Foi várias fitas que a gente fez no passado Arrependido Eu prefiro nem lembrada Pois sei que os erros não vão se apagar Na escola era a mesma fita Pulava na mesma bala Com o tempo Se afastou e se envolveu com coisa errada Parou de estudar E na lojinha Ele estava dando Desgosto pra sua senhora Que te avisava Filho Sei que fuma Tira o seu estresse Pra que traficar Essa vida Você não merece Para pra pensar Volta a estudar E vê se sai logo da rua Desse jeito Você só vai me deixar maluca Na viela escura Vejo uma forte neblina Se vem viatura Sei que aumenta a adrenalina Sacola na mão Do menorzão que era careto Fazia umas letras Nunca fugi da dor de cabeça Eu sei que bate Saudade De verdade Do parceiro Que se encontra Atrás das grade Com a esperança Com a esperança De ter sua liberdade Não ouve os conselhos Não ouve os conselhos E agora é tarde Da saudade De verdade Do parceiro Que se encontra Atrás das grade Com a esperança De ter sua liberdade Não ouve os conselhos E agora é tarde E agora é tarde Lembranças Menosão Achava que sabia de tudo Mas só tava na ilusão Na infância Era polícia e ladrão Sempre quis ser o vilão Achou que cês nunca vão conseguir ver meu lado Bom engatilho ou três oitão Relembro os momentos de quem eu era Sempre atração de palhaçado Pra quem me avistava da plateia Logo mais eu na fundação Mas saiba nunca foi minha opção Talvez se meu pai me desse mais atenção Não tava me afundando nessa vida Do cão cego pela contramão Eu tava trampando na lojinha de dia De noite era moiado pra mim Senão os familiares me enviavam Mas sei que não era assim Senhor peço que tenha perdade de mim Forge ou parece que não vai ter fim Dentro de mim E a confiança Se foi com o tempo hoje Não consigo agir mais sem desconfiança Dentro de mim É a esperança Não há Hoje some esta lembrança Saudade dói Nesta história eu não sou herói Nenhum passado não muito distante Várias fitas A revolta me rendeu e porém Trocou roi Eu só me sinto melhor no dia de visita E na ponte da pracinha Monitorando a lojinha E a maldade olhava pra mim e sorria Não escutei minha velhinha que diz Filho vigia Não sei o que ta acontecendo Mas vou descobrir um dia Não estudava Matava aula com os parceiros Era o mais novo no primeiro E eles no terceiro Eu achava que ia ser só uma vez Quando eu fui ver Já de maior no artigo 33 As bandidas se jogavam Eu me amarrava Bancando todas que encostavam Sem ligar pra nada Mas um dia tudo isso acaba E o tempo passa Só esta sua coroa Que te avisava Que saudade da minha senhora Que esteja bem lá fora Vem pesando na memória Aqui na solidão é mó opressão Lágrimas rola de um menor revolta Que vem a pensar em alguém que se foi e não volta Nós dois era a mesma fita No tempinho da escola Nano trabalhou pras dona Que ficava na bota Mas o mundão transforma E olha o que que aconteceu Um menor se encresceu na boca Se envolveu e voltado com o Estado Foi conhecendo vários mano Que pensavam em ficar aí como retentando Menor delinquente Várias fitas passaram na mente Se jogou nesse mundão cruel De repente mente em tão pouco tempo Sei que a vida deu uma mudada Menor que gastava só lá Lanço foguete sem placa Mas eu te avisei Que essa vida não valia a pena Mas não me escutou Achou que não ia dar problema Mas agora não tem mais volta Porque Deus te mandou embora E eu fiquei pensando Nessa de ser e com ser morreu tentando Mas agora não tem mais volta Porque Deus te mandou embora Porque Deus te mandou embora E eu fiquei pensando Nessa de ser e com ser morreu tentando Menor brilhante Eu vou adiante A loja não para Tem que tá esperto a todo instante Pra nós não dá falha E o que me revolta É saber que isso não tem mais volta Cheio de problema Me joguei de cabeça contra o sistema A fumaça subiu E ela se abriu Se jogando pros menos serviu Só não assumiu Peitar de time Pro 7 no pé Confortando a minha caminhada Mas não tô a pé Sem que é pista aqui da multistrada Paredão por canto Pordão passando pra lá e pra cá Campana monitorando Pra ver se não vai morrer Vários de ser visão Mas quer vim roubar na quebrada Do pescoço pra baixo Vai ser só madeirada Revolve na cinta E sei que as cachorras Se atiça Me viu no i30 Braço pra fora Destaque invicta Ficou pousado Deu pra notar Pelo seu semblante Pagando simpatia Pro menormente brilhante Eu vou adiante A loja não para Tem que tá esperto a todo instante Pra nós não dá falha E o que me revolta É saber que isso não tem mais volta Cheio de problema Me joguei de cabeça Contra o sistema Sempre fui revoltadão Desde cedo enjoado Usuário com pouca idade Mas focado No meus placos Deixei a escola Mas no crime Era inteligente Cara de inocente Mas passava pena E muita gente Minha mãe cansada Chorando falou pra mim Meu filho é triste Mas nessa vida Sei que vai ser seu fim Mas eu não escutei Mãe errei E vou ter que pagar Mas ainda Não sei Como ódio Eu pude dominar Fui pra pista sinistro Buscando cumprir uma missão Saquei do 3 oitão Tava cego Pela contramão Mão na cabeça Boyzão Perdeu mas sem história triste Se tentar vai ser só bala Então não me irrite Tava tudo certo Já pra me meter macha No Honda City Só faltava alguns segundos Pra que eu sumisse Mas tudo parou PT chegou Não deu pra escapar Bem que falou que eu ia me afundar Mas como sempre Eu não quis escutar Arrependido hoje Ele chora Chora de mais um menor Que nesse mundo Almoço ser o pior Vou ter uns dias pra abrir minha mente Estou trancado infelizmente Chora Chora de mais um menor E nessa ilha eu me sinto tão só Não precisa visitar Sei que eu errei por não te escutar Por não te escutar